Já parou para pensar como é que seria para calcular o volume de uma pedra, que é uma figura irregular? Bom galera, agora a gente vai começar um curso de geometria espacial, um assunto que no Enem cai sempre, né? E a gente vai ver um por um todos os sólidos geométricos e principalmente dar uma ênfase nos que caem sempre, que são sempre tendência. Como por exemplo, a gente vai começar com o cubo. O cubo dos sólidos geométricos, ele é o primeiro, ele é o mais simples, ele é o que está relacionado com algumas coisas, tipo um dado, né? Quem tem dado em casa, algum jogo ou coisa do tipo. E a característica de um cubo é que ele tem suas três dimensões iguais, que seria comprimento, a largura e a altura. Isso caracteriza um sólido geométrico entre tantas coisas, né? Por definição. Bom, o que a gente vai ver dentro dos sólidos? A gente vai seguir um critério de área da base, área lateral, área total e volume. O que normalmente cai? Volume. A gente vai dar uma ênfase um pouco maior para isso daí, mas vamos lá. O cubo, ele é composto por faces quadrangulares. Então, quando eu pergunto para você qual é a área da base, a figura onde ele está apoiado, eu posso já afirmar que é um quadrado, afinal ele é composto de diversos quadrados, né? Então, quando eu falo área da base, basta eu calcular a área de um quadrado, que é A quadrado, dado que os lados são A, beleza? A área lateral, o nome já diz que figuras que compõem a lateral deste cubo, se ele está apoiado sobre uma base que é um quadrado, em volta dele eu tenho o quê? Eu tenho outros quadrados. Quantos? Quatro. Por que é interessante ver isso? Porque isso vai ser para todo prisma, a gente observar a área lateral dele. Então, se na volta eu tenho quatro quadrados, a minha área lateral é composta por quatro vezes A quadrado, tudo bem? E depois a gente tem o que a gente chama de área total. O que seria a área total? Pegar a área lateral e as duas bases, a base de baixo e a base de cima, que são paralelas e congruentes, que totalizando são seis quadrados. Para o cubo é fácil, porque todas as faces são iguais. Então, a base tem uma, a lateral tem quatro, todas são seis, o dado, seis faces, beleza? E volume, todo o volume que a gente for trabalhar aqui, vai ser a relação da sua área da base vezes a sua altura, que no caso do cubo, a área da base dele é um quadrado, portanto A quadrado, multiplicado pela sua altura, que também é, por isso que sai naquele famoso A ao cubo que você decorou lá na sétima série, com relação ao seu volume. Duas coisas importantes que tem dentro de um cubo, existem diagonais, certo? Existe o que a gente chama de diagonal do cubo e o que a gente chama de diagonal da face. A diagonal da face é você pensar num quadrado e eu quero saber quanto vale a diagonal deste quadrado, né? Então, se você pensar num quadrado com a diagonal traçada, rola ali um Pitágoras, imagina? E se você fizesse Pitágoras, você vai perceber que a diagonal da face vale a raiz de dois, que daria para você colocar como o próprio lado junto com a raiz de dois. Então, se for um quadrado de lado três, a diagonal é três raiz de dois e assim por diante. E depois tem a diagonal do cubo. A diagonal do cubo é a diagonal que atravessa ele sem encostar nenhuma parede. Então, olha só, ele sai lá do vértice de trás e vem até um vértice da frente aqui. Ele não passou por um dos lados, por uma das faces, ele atravessou a figura inteira. E essa diagonal por um Pitágoras, que também forma aqui, que eu vou fazer uma demonstração num paralelepípedo, pelo esse Pitágoras aplicado aí, a gente cai que a diagonal do cubo é dada por a raiz de três. Então, o que pode ser que o exercício peça? Ele pode dar a diagonal e pedir qualquer outra coisa, porque se ele te der o valor da diagonal, que você vai jogar aqui, você consegue achar a aresta do cubo. E sabendo a aresta, querido, você sabe qualquer coisa. A área da base depende da aresta, área lateral depende da aresta e todas as outras fórmulas dependem da aresta. Então, o cubo é um sólido que, para o Enem, ele é fácil e ele cai sempre. Tudo bem? Pedindo sempre a relação de volume. Toma cuidado com o quê? Volume você acha em metros cúbicos, centímetros cúbicos, algo que se meça a unidade de volume. E, às vezes, ele pede para transformar para litros, para mililitros. Então, tem que pensar nessa transformação. Por exemplo, um metro cúbico. Pensa antes de falar quanto vale um metro cúbico. O que seria um metro cúbico, Vicari? É uma caixa, por exemplo, de um metro por um metro por um metro. Não me vem falar que cabe um litro só ali lá, porque olha o tamanho da caixa. Só caixa d'água. Ai, a minha é redonda. É? Não. Para. Caixa d'água, mais ou menos, um metro por um metro por um metro, cabem ali mil litros. Então, se você achou dois metros cúbicos, por exemplo, de volume, você transforma isso para dois mil litros. Beleza? E se você achar em centímetro cúbico, qual que é a relação do centímetro cúbico com o ml? Por exemplo, o que é um centímetro cúbico? Peça uma caixinha. Um centímetro por um centímetro por um centímetro. Quantas gotinhas cabem ali? Uma. Então, um centímetro cúbico é equivalente a um ml. Se precisar fazer as transformações, agora você já sabe. Belezinha? Bom, vamos ver o exercício, então, que fala de cubo. Vamos lá? Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. Bom, são dois cubos, um dentro do outro, né? E a parte de dentro é como se fosse uma parte oca, né? Que não tivesse nada ali. Então, ele quer saber quanto de madeira que foi utilizado para fazer aquele porta-lápis ali. Bom, então, se eu pegasse só o cubo inteiro, eu conseguiria achar o volume dele, certo? Aquele de aresta 12. Só que aí daria um volume completo, e eu não quero completo. Tem que descontar aquela parte do meio. E o que é a parte do meio é um outro cubo. Só que agora, de aresta, 8. Tudo bem? Então, o volume que eu preciso de madeira é o volume do cubo maior menos o volume do cubo menor. E aí, você lembra da formulinha de volume de cubo, né? Que é dado por A ao cubo. Então, vem comigo. O volume procurado vai ser o volume do cubo grande menos o volume do cubo pequeno, que a gente pode escrever assim. O volume procurado é o volume do cubo grande menos o pequeno. E aí, o cubo grande tem aresta 12. Então, ficaria 12 ao cubo. 12 vezes 12 vezes 12. Menos o volume do cubo pequenininho, que é o que tem aresta 8. Então, fica 8 vezes 8 vezes 8. Que é 8 ao cubo. Fazendo a multiplicação. E aí que está a dificuldade do exercício, né? Que vai dar um número um pouco grande. 12 vezes 12 vezes 12. Você vai ter menos o 8 ao cubo, que é 8 vezes 8 vezes 8. Portanto, agora, o volume procurado, é só fazer a subtração e correr para o braço. 1216, que está lá na alternativa D. Belezinha? Valeu, galera. Um abraço.